Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Grande prazer sempre ter vocês por aqui. Então, se você está chegando agora, acabou de ver essa publicação aí no YouTube, concurso para advogado do CRF, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. Então, temos concurso aberto, publicado e aqui você fica atualizado. Então, se você, novamente, está chegando agora, não conhece o canal e quer ficar por dentro de todos esses concursos de carreira jurídica, advogado, procurador, município, poder legislativo, tudo, estatais, tudo, sair o concurso em qualquer canto do Brasil, você vai ficar sabendo aqui, a partir de agora. Mas é importante que você se inscreva e ainda ative as notificações, esse sininho que tem em cima, para que você possa ser avisado toda vez que esses vídeos estiverem aqui e sempre atualizados. Tá bom? Então, curta, compartilhe e vamos agora conferir tudo sobre o concurso de advogado do Conselho de Farmácia de Minas Gerais. Tudo, todas as informações, tudo que você precisa saber para se inscrever ou não nesse concurso. Sabe qual que é a minha ideia aqui? Somente que você fique sabendo, fique informado e, às vezes, até compartilhe esse vídeo com algum colega, porque, às vezes, o colega também possa se interessar. Tá bom? Vamos lá, rapidinho, o Conselho de Farmácia, cargos, salário, benefício, informações em primeira mão e de qualidade. Então, com vocês aí, o edital do CRF, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais. Concurso público para o cargo de advogado, análise de edital. Então, vamos já com as principais informações. O nosso cargo aqui é o cargo de advogado. Para você se inscrever, você tem que ser formado em direito e ter registro na OAB. Não temos vagas efetivas, né, imediatas, formação de cadastro de reserva e um número de 20 vagas para cadastro de reserva. Tá? Então, o total aqui, 20 vagas de cadastro de reserva. Tranquilo aqui? Muito bom? Então, eu quero aqui que você fique sabendo, né, que tivemos um concurso para advogado do mesmo CRF de Minas Gerais, no ano de 2017. E lá, também, em Pasma, o concurso era para formação de cadastro de reserva. E chamaram um colega, né, na verdade, uma colega advogada, que se encontra hoje ainda exercendo suas atribuições aqui no CRF. Tá? Então, é importante aí. O Concurso Interior também foi para cadastro de reserva. E agora, mais uma vez, formação de cadastro de reserva. E o conselho aqui tem, ao menos, o costume de aproveitar, nem que seja um cargo aí, né? Então, o concurso é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Na dúvida, se inscreva. Tá bom? Então, na dúvida, sempre se inscreva. O concurso é importante. Vagas aí, né, eventual vaga a ser preenchida, será no município de Belo Horizonte, né? Assim como as provas também ocorrerão no município de Belo Horizonte. Vamos lá. Então, já seguindo, temos aí uns benefícios, né? Aqueles benefícios que estão no edital. E, como sempre, aquela nossa análise é diferenciada. Nós vamos um pouquinho além aí do edital, trazer aí informações importantes. Então, um benefício aí direto, né? Lembrando aqui que o salário do advogado, né? O base é de R$6.545. Esse é o base. Para uma jornada de 40 horas, tá? Então, base aí para uma jornada de 40 horas. Além disso, você soma R$927 a título de auxílio alimentação, vale alimentação. E o vale refeição no valor total de R$924, sendo que você recebe aqui 22 tickets por mês. Cada ticket num valor de R$42,00. R$42,00 somando aí, né? Multiplicando, quer dizer, por 22, você chega num valor de R$924,00. Tem assistência médica hospitalar e odontológica. Tem. Tem auxílio transporte também. Então, só para ilustrar aqui, né? Você tem esses benefícios que estão no edital. E eu vou te contar aqui, como sempre, as nossas análises são bem diferenciadas, né? Por que falo diferenciado? Porque a gente vai além do edital. E sempre com seus dispositivos legais. Ou seja, informação com segurança. Informação com dispositivo legal. Afinal, somos aqui procuradores, advogados, enfim. E você aí precisa ter essa segurança, né? Essa informação e credibilidade. Tá bom? Então vamos seguindo aqui, porque eu quero te falar sobre o acordo coletivo. Que ainda está vigente. Então, alguns benefícios que eu trouxe aqui, além de vários outros, né? Mas, se fosse colocar tudo aqui, não daria uma análise muito grande. E a ideia não é essa. A ideia é ser bem rápida aqui e o objetivo só para te trazer informação. Vamos lá, então. O acordo coletivo do CRF de Minas Gerais. Registrado aí no Ministério do Trabalho. Protocolado em 22 de setembro de 2022. E a vigência vai até dia 30 de abril desse ano. Tá? Então é importante aí que você já comece aqui com o auxílio refeição. Embora já esteja esse no edital. A gente traz aqui um dispositivo legal. 42 por dia vezes 22, que a gente chega lá nos 924 reais. Tá? Então você tem aqui 924 reais. E você tem aqui uma contribuição de 1% do valor recebido. Então você tem aí 9 reais aí de contribuição. 9,24 reais. Vamos lá, então, falar do auxílio alimentação. Também está no edital. Mas aqui é o dispositivo legal. 927 reais. Tá? Também tem uma contraprestação de 1%. E ainda, você tem o auxílio saúde, que também está lá no edital, né? Mas aqui é importante, porque você pode aqui optar na modalidade apartamento ou enfermaria. E você também tem uma contraprestação de 1%. Auxílio morte, funeral, né? Esse aqui ninguém quer usar. Um valor de 5.250. Limitado, tá? Vamos lá seguindo, porque esse é importante. Esse aqui não está no edital. Auxílio creche. Você que tem filho aí com idade de até 6 anos e 11 meses e 29 dias vai receber como auxílio creche e pré-escola um valor de 420 reais. Um valor de 420 reais. E vamos lá falar, né? Agora, do cronograma. Cronograma aí desse concurso. Data de inscrição. Data de prova. E algumas informações, como a banca aí que está organizando esse edital. Vamos lá? Então, com vocês aí. Inscrições aqui do CRF-MG. Já estão em andamento, né? Dia 23 de março. E vão até às 16 horas do dia 25 de abril. O valor da inscrição é de 90 reais. Provas. Prova está prevista, prevista para ser aplicada no dia 28 de maio. 28 de maio. No período da tarde. Começando às 13 e finalizando às 16 horas. Cargo aqui de advogado. Tá bom? Então, você aí que não sabe aí das etapas, fique sabendo agora que temos aí duas etapas. Prova objetiva e prova de títulos. Prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório, né? Valendo aí até 70 pontos, né? Já vamos falar. E você, como é eliminatório, tem que ter no mínimo 50% dos pontos, tá? Quarta alternativa e uma duração de 3 horas de prova. E por fim, aí temos aí a prova de títulos também. Então, essa prova objetiva está assim composta. Vamos ter aí num valor total, né? Na quantidade. 40 questões. Valendo aí 70 pontos. Dessas 40 questões, 10 são de língua portuguesa. 5 são de atleta, tecnológica, matemática. 10 de noções de direito constitucional e 15 de específicos do cargo. Ou seja, no nosso caso aqui, advogado, direito. Só que reparem aqui também que essas noções de direito constitucional e administrativo também é legislação. Então, a real aqui é que você tem 20, 25 questões de direito. Então, 25 questões de direito. E só chamar a atenção, porque direito aqui vale dois pontos. Tem um peso de dois. Matemática, um. E português, um e meio. Bom, então isso é muito importante. Direito aqui é mais valioso. Mais valioso. E se você não conhece essa banca, né? Banca aí praticamente em lei seca, né? Um estudo focado em lei seca. Baixe as provas anteriores dessa banca também. O Instituto Consupan, né? Instituto Consupan. Essa é a banca, né? Então, você que não conhece o site ainda, vamos lá falar aqui sobre esse site, né? O site da banca. Então, a inscrição, ela é feita aqui no www.institutoconsuplan.com. Esse é o site da banca. Esses conhecimentos gerais, aqui, quem pega português, raciocínio lógico, matemático e aquelas noções de direito. Vamos dar aquela conferida básica. Estou com vocês aí, os conhecimentos gerais. Então, temos aí língua portuguesa, né? Bem completo, raciocínio lógico, matemático também, muita coisa. E noções de direito constitucional e administrativo. Então, você tem aí tudo aí, basicamente, você vai estudar lá no conhecimento específico. Então, é mais do mesmo lá de específico, tá? Então, tem aí só a título de exemplo. A nova lei de licitações e contratos administrativos. A lei do processo administrativo também, né? A lei de improbidade administrativa. E constituição federal aí, pesada, né? Praticamente aí, tudo quase. E vamos lá, então, falar dos conhecimentos específicos. Temos 15 aí de conhecimento específico, 15 questões. E dessas 15 questões, elas serão cobradas da seguinte matéria. Então, aí temos 15 questões de direito, com peso 2, né? Ou seja, vai valer aí 30 pontos. Administrativo, constitucional, direito tributário, processo ao civil, direito civil, direito do trabalho e processo do trabalho. Então, muito tranquilo aí, né? Do ponto de vista aí, de matéria, né? Tem concurso aí de CR, de conselhos regionais, né? E tem muita legislação aí específica, tá? Então, vamos aqui seguindo, porque ainda tem a prova de TITOS. Aquela outra etapa, lembra? São duas etapas. Então, essa prova de TITOS, ela vale até 10 pontos. E se você tem titulação, né? Título de especialização, Você pode apresentar até 2, né? Cada especialização, pós aqui, vale 1 ponto, podendo apresentar até 2. Mestrado, 3 pontos, pode apresentar até 1. Doutorado, 5 pontos, podendo apresentar 1 também. Então, aqui é a prova de TITOS. Lembra lá do último concurso de 2017 que a gente comentou? Era cadastro de reserva, né? Tivemos aí uma nomeação e essa colega advogada está lá exercendo as atividades até hoje. Então, somando aí com os outros advogados, temos 4 cargos, 4 cargos, lá na estrutura do CRF de Minas Gerais, tá? 4 cargos, tivemos aí essa situação. Vou falar um pouquinho de remuneração. Alguns colegas aqui, advogados, né? Último parâmetro aí de remuneração, segundo informações mais atualizadas do portal da transparência, temos aí dezembro de 2022, tá? Dezembro de 2022. E lá vamos dar aquela conferida na remuneração. Então, temos aqui o cargo de advogado. Reparem aqui, vou linhar aqui com vocês. Data de admissão. 2 do 3 de 2009, um salário de 9.241. Efetivo por meio de concurso e trabalha na advocacia geral. Outro cargo aqui de advogado, admissão em julho de 2010, com base de 8.843, também efetivo e concursado. Outro colega aqui, advogado, entrou em 2007, com base de 9.241, também por meio de concurso e trabalha também na advocacia geral. Então, a advogada mais recente está recebendo ali em turno de 6 mil e pouquinho, tá? 6 mil e pouquinho. Moral da história aqui. Concurso bom, muitos benefícios e uma excelente oportunidade que demora para acontecer, né? É para cadastro e reserva? Já te falei aqui que tivemos uma nomeação no concurso passado. Eu não deixaria de me inscrever, né? Concurso aí, provas em Belo Horizonte. E é, de fato, uma boa oportunidade, tá? Então, essas foram as informações principais. Aconselho sempre, acompanhe o edital, né? Essas são as informações hoje. A data de publicação do edital. Isso não quer dizer que você não deve mais acompanhar o edital, né? Tudo acontece em concurso público. Inclusive, o edital pode ser suspenso, anulado, enfim. Tem tanta coisa aí que pode acontecer, mas essas são as informações de hoje, da data da publicação. É 23 de março de 2023. Tá bom? Então, quero aí que você não se esqueça de se inscrever no concurso e também aqui no nosso canal, tá? Para que você possa ter mais informações como essa. Forte abraço, tamo junto. E até o próximo edital. E até o próximo edital. O que é isso?